Nós vamos ter um armazenamento de 2 milhões de litros, o que, quando aumenta o consumo, equilibra o sistema. Então, nós temos uma condição de melhorar todo o sistema de água. E as obras de saneamento básico, de esgoto, as duas estações de tratamento, elas vão dar uma qualidade importante de vida, né? Melhorando os indicadores de saúde de Araquari, que é uma cidade que tem crescido muito, bem acima da média estadual e nacional. Tem estatísticas que dizem que cada real que você gasta em saneamento, economiza 4 na área de saúde. Isso é verdadeiro. Então, também, as duas obras são importantes para nós e vem do encontro das nossas necessidades. E a questão do saneamento básico, meu Deus, isso aí é de extrema importância. Nós estamos muito contentes e queremos até agradecer ao governador em relação a isso, né? Pela importância que deu para essa obra tão importante para nós.